Muito bom dia, nós hoje estamos aqui para mais um programa das coletividades, estamos num horário diferente, normalmente que costuma ser à sexta-feira, como todos sabem, mas connosco hoje temos António Guiar, ele que é o Presidente da Banda Musical de Feijões. Muito bom dia António. Muito bom dia. Está aqui na qualidade do Presidente para falar sobre não só o próximo concerto que vão ter no âmbito de 3720 com as boas da rádio, ou seja, no sábado, dia 25 de junho, mas também para falar do quinto encontro de bandas que aconteceu este ano em Feijões e vocês foram a banda organizadora, depois entretanto passaram aqui para a Praça da Cidade onde deram um concerto inédito e eu comecei precisamente por aí, que fizesse uma retrospectiva desse encontro de bandas, desse quinto encontro, como é que tudo correu, o aspecto se calhar é que correr menos bem e que sejam necessários melhorar e a próxima banda vai ser a em Cucujês. Cucujês. Muito bem António, dê-lhe a palavra então. Ora bom, falando do quinto encontro de bandas, o quinto encontro de bandas, como com certeza sabem, devia ter ocorrido em 2020, porque em 2019 a banda anterior, que foi a banda de Loureiro, pronto, organizou, nós tentamos seguir de alguma forma um modelo, porque a banda de Loureiro resolveu fazer a parte da manhã em Loureiro, portanto na sua freguesia, nós achamos muito interessante porque é uma forma de trazer à freguesia aquelas centenas de músicos que vocês tiveram oportunidade de ver e de assistir e transformar aquela manhã num dia de festa, neste caso em Fajões, portanto não é uma oportunidade que está ao alcance de todos os dias, é uma forma de fazer, de transformar aquele dia num dia de festa na nossa freguesia. E então resolvemos aproveitar a ideia da banda de Loureiro, fizemos a parte da manhã em Fajões, nos módulos tradicionais, portanto tivemos uma pequena recensão aos músicos, depois as bandas foram saídas por ordem alfabética dos bombeiros, passavam pela nossa sede, onde cumprimentavam as autoridades, depois acabavam a sua arroada no parque de estacionamento da junta de freguesia e iam depois esperando pela última banda, que como banda organizadora foi a banda de Fajões. Depois quando chegamos, quando todas as bandas já estavam no parque, resolvemos tocar uma marcha em conjunto, é uma marcha que nós há alguns anos mandamos, foi uma encomenda da banda de Fajões, ao compositor Nuno Nausólio, para homenagear aquele grande nosso benemérito que foi o Sr. Artur José Felipe, que foi realmente um grande benemérito da banda de Fajões e eu direi da freguesia toda, porque era um homem extraordinário, ajudava toda a gente, portanto é um homem que principalmente para a banda continua a merecer muito respeito, portanto, inclusive temos um salão onde lhe atribuímos também, homenageámos e atribuímos o nome do Sr. Artur a esse salão, ao salão de ensaio e pronto, e quisemos fazer dessa manhã uma manhã de festa, de alguma forma homenagear mais uma vez o nosso grande amigo, o ibanemérito, Sr. Artur José de Pinho e terminou assim a parte da manhã. Já se fazia sentir o calor dos diabos, no final da manhã eu estava completamente encharcado, mas correu muito bem, a parte da manhã correu muito bem. A parte da tarde... Só uma parte, desculpe, António, essa parte da manhã então, porque eu percebi, só começou a ser feita a partir da banda, quando a banda do Louro era organizada pela primeira vez? Eu não tenho certeza, mas, porque já passaram algum tempo, já passou algum tempo, isto já foi em 2019, depois disto tivemos dois anos parados, eu não tenho a certeza de... Eu sei que os dois primeiros encontros, que foi Santiago, a banda Santiago é que teve, é que deu o pontapé de saída, digamos assim, para este encontro de bandas, foi tudo realizado aqui na cidade. Nunca foram à freguesia. Nunca fomos à freguesia. A seguir foi Santiago de Ribaú, foi igual. Ah, e exatamente, e Carregosa fez exatamente igual, portanto, Carregosa foi tudo em Carregosa. A banda do Loureiro é que realmente teve essa ideia, fez a parte da manhã, fez a parte da manhã na freguesia e fez a parte de tarde aqui. Mas voltando ao quinto encontro de bandas, nós, pronto, a partir do momento em que a pasta nos foi passada, isto em 2019, depois do encontro de bandas de Loureiro, sabendo que seríamos a banda responsável pelo quinto, pelo encontro de bandas seguinte, quisermos fazer algo diferente, porque o que se tinha feito até ali era repetitivo, tirando essa particularidade da banda de Loureiro fazer a parte da manhã em Loureiro, o resto era um concerto da tarde, onde cada banda tocava, fazia um concerto, portanto, não era um concerto de vinte e poucos minutos, portanto, não podia ser muito, porque senão estendia-se por muito tempo e torna-se cansativo para as pessoas, ninguém aguenta estar uma tarde inteira a ver bandas. Nós quisemos fazer algo diferente e por iniciativa do nosso maestro, Bruno Costa, pronto, ele conhecia as obras, ele é que é o profissional da música, ele conhecia as obras, propôs-nos isso, propôs-nos então tocar, as bandas todas tocarem duas obras em conjunto, portanto, e tocaram todas em conjunto, se isto era um encontro de bandas ainda mais sentido fazia, portanto, como diz o colega de direção, o Jorge Borito, nós não estávamos a tocar juntos separados, nós estávamos a tocar juntos juntos, portanto, e então surgiu essa ideia, ela foi-nos proposta, foi-nos posta, nós aceitamos, porque sempre confiamos, sempre confiamos no maestro, portanto, ele nunca nos deixou ficar mal e nada, portanto, muitas vezes surgem assim umas coisas demasiado vanguardistas e nós temos algumas reticências, mas ele já nos habituou a que a coisa flua sempre e funcione sempre e corra bem, aceitamos então essa proposta dele e avançamos com aquele modelo. Portanto, dei conhecimento a todos os presidentes, toda a gente concordou, o maestro depois falou com os seus padres, com os outros maestros, toda a gente aceitou também e pronto, e avançamos, e avançamos com esse modelo. Eu não sabia, sabiam que eram obras novas, mas não os conhecia, porque sim, eu e nós em Fajões, eu posso dizer, nós em Fajões, no início estranhámos muito aquilo, estranhámos muito. Mas em que sentido, as músicas, ou o tipo de música, o tipo de reportório, portanto, aquilo, como teve oportunidade, eu creio que esteve aqui na parte da tarde também, aquilo quebrou com tudo que era tradicional e que as bandas tinham vindo a fazer, portanto, é um tipo de reportório que não agrada a toda a gente e nós também em Fajões também estranhámos no início e também estranhámos aquilo. Quando aquilo foi apresentado às outras bandas, portanto, elas também estranharam, e a primeira reação não foi muito boa. Não foi muito boa, porque aquele tipo de música, aquele tipo de reportório, tirava toda a gente da zona de conforto, portanto, aquilo foi mesmo um desafio. As pessoas tiveram que abandonar alguns preconceitos, tiveram que se superar e, acima de tudo, tiveram que se unir para que aquilo funcionasse. Funcionou, no entanto, eu acho que se tivesse havido oportunidade de fazer mais alguns ensaios, funcionaria melhor, porque quanto mais preparadas estivesse, mais preparados estivesse o reportório, melhor sairia. Pronto, e foi o que aconteceu. Vocês dispuseram-se na Praça da Cidade, quem estava lá também seria um bocadinho estranho, estando ali no centro, porque vocês fizeram um meio que em triângulo, não foi? Sim, sim, eu não sei se repararam, portanto, uma das obras, que foi a primeira, propunha, e foi assim que aconteceu, que cada banda saísse de um ponto diferente da cidade, a tocar o hino do país que lhe foi atribuído, e, portanto, saiam de pontos diferentes da cidade, cada banda a tocar a sua obra, a sua marcha, o seu hino, portanto, tudo diferente, e depois confluíram ali naquele espaço, em frente ao Gémini, ali na parte de trás, na parte de trás, supó. Mal a estar, quem estava lá também se calhar sentia-se um bocadinho perdido, devido à disposição que as bandas estavam, porque eu sempre imaginei que fizessem algo parecido com o que fizeram quando fui em Feijões da parte da manhã, em que as bandas se juntassem todas num sítio só, está a perceber, assim ficavam todas perfiladas, todas alinhadas, e tocassem. E tocassem em conjunto. E tocassem em conjunto, exatamente. Ali não foi, ali não era isso. Ali, portanto, como eu já lhe disse, as bandas saíram de pontos diferentes da cidade, juntaram-se todas ali, mas as bandas não estavam todas a tocar a mesma coisa. Ok? Ok. Porque a obra, aquilo era uma obra composta para cinco grupos musicais, por isso é que a banda de cocojões, como era mais pequena, fundiu-se com a nossa, fundiu-se com a banda de feijões, e ficaram, então, feijões e cocojões, Carregosa, Santiago, Loureiro e Pinheiro da Reposta. Portanto, ficaram cinco grupos musicais. E cada um tinha um repertório, ou melhor, embora a obra fosse a mesma, mas eram coisas diferentes. Portanto, estavam todas a tocar ao mesmo tempo, mas coisas diferentes. Certo. E, tanto nessa, como depois na outra, mas principalmente na outra, o convite era que as pessoas circulassem entre as bandas e conseguissem perceber o que cada banda estava a fazer. O desafio era mesmo esse, era trazer as pessoas para o meio dos músicos e fazer as pessoas circular e ouvir daqui, e ouvir dali, e ouvir de lá, e depois a música ia tendo algumas variações. E a ideia era mesmo essa. E nós tentamos passar essa mensagem, e algumas pessoas, pronto, entenderam e fizeram isso. Depois há aqueles que ficam sempre na expectativa para ver o que é que acontece. Porque aquilo depois não acontecia muito mais, porque era muito repetitivo. Eu, em termos musicais, não lhe consegui dar explicações, porque não sou músico, nunca fui, mas se perguntar se aquilo era uma coisa agradável de ouvir, não, porque não havia melodia, não havia... Era assim. Portanto, aquilo funcionava pela experiência, pela interação dos músicos uns com os outros e com o público também. Sim, sim, sim. Pronto. Para muita gente, para muitos, eu concordo que aquilo tenha sido estranho, para outros, outros adoraram. Claro. Tinha que haver também uma entrega muito grande da parte do público. Tinha que haver entrega de todos, de todos, do público e dos próprios músicos. Os próprios músicos, aquilo, como eu já disse no início, aquilo foi um desafio, porque tiveram todos que sair da zona de conforto e tocar coisas que não estão habituados a tocar. Naturalmente, foi algo inédito, como já foi dito. Só uma particularidade que eu não estava a me esquecer. Nós, como tínhamos esse tipo de reportório, queríamos também apresentar algo de um concerto. Um concerto com uma boa banda, para as pessoas, portanto, para toda a gente, sair agradável. Quem teve a oportunidade de lá estar, assistiu a um concerto magnífico da banda sinfónica da Polícia de Segurança Pública. Pronto, nós lançamos, quando pensamos neste modelo, pensamos também em ter, então, uma banda para fazer isso. Definimos logo à partida, porque isto era o encontro de bandas do Olho Verde das Meias, não fazia sentido chamar outra banda qualquer, uma banda civil, para vir para ali. Então, resolvemos a parte, convidamos uma banda, sim, mas está que ser uma banda militar. Uma banda profissional, uma banda militar. Porque, além de proporcionar um bom concerto à população, também é uma... Não está vinculada a nenhuma terra, também. Não está vinculada a terra nenhuma. E é ótimo, até para os músicos, porque quando temos uma banda daquelas que é completamente composta por profissionais, portanto, é sempre um exemplo e há sempre um período de aprendizagem que pode ser aproveitado. E então tivemos essa... Essa ideia. Essa ideia e concretizamos isso. Sim. E os concertos, como é que foi? Eu já tinha dito que foi um bocadinho estranho, ao início, os músicos ao início não se habituaram muito bem, mas como é que foi trabalhar em conjunto com todas aquelas bandas, com todos os maestros? Pronto. O reportório foi distribuído. O maestro convidou todos os seus colegas. Tivemos uma reunião lá na nossa série de feijões. O reportório foi distribuído, foi explicado e depois houve ali um período em que cada banda fez o seu ensaio, fez a sua preparação. Depois tivemos dois ensaios conjuntos. Tivemos um primeiro e um segundo antes do encontro de bandas. E pronto. E foi assim. 400 músicos, não era? Não sei exatamente quantos, mas pela média, pelo número de executantes que cada banda tem, sabemos que nunca estão todos, mesmo da nossa banda não estavam todos. Calculamos que devem ter andado por 400, 400 e qualquer coisa. Sim, porque cada banda normalmente tem 50 membros, não é? Tem mais, tem mais cada banda. Menos a de Corujães é mais pequena, mas as outras têm todas. A nossa tem 75, a de Carregosa tem 60 e muitos, a de Pinheiro também 60 e muitos, ou 70. Portanto, todas as bandas têm mais. Nós calculámos 400 músicos, mas foi convencido que seriam mais. E agora, vocês vão ter então, sábado dia 25 de junho, também um concerto no âmbito do 3720 com o grupo musical Voz da Rádio. Este concerto partiu da vossa iniciativa também? Este concerto, lá está, também devia ter acontecido em 2020. A pandemia atrasou-nos tudo. A pandemia atrasou tudo e trouxe-nos para este ano, 2022, que é o ano de abertura, é pá, o trabalho acumulado de dois anos, ou três. Sim. Portanto, nós este ano estamos com uma atividade gigante, não temos um bocadinho de descanso. Sim, este espetáculo foi pensado já para 2020, como eu disse, foi apresentado na altura à senhora vereadora da cultura, a doutora Ana de Jesus, ela gostou muito do projeto, e pronto, é um espetáculo que nós montamos e vendemos à Câmara, por assim dizer. Portanto, propusemos um espetáculo, fizemos a apresentação de espetáculo, propusemos este espetáculo para o 3720, ok, e ela, a doutora Ana de Jesus, na altura, achou muito interessante, e nós começámos a trabalhar nisso. Depois não pôde acontecer, ficou adiado para 2021, também não pôde, e agora, felizmente, vai arrancar. E conseguiram inserir no programa do 3720. Sim, 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 e a ideia inicial foi mesmo essa. Ah, era certo. Seria este concerto, num dos concertos do 3720. E como esta ligação nas vozes da rádio surgiu também, este grupo musical, este película, o que vai acontecer? Este grupo musical, muita gente não conhece, porque, lá está, não é aquele tipo de música que se come todos os dias. Ah, mas porquê, porquê? Porque é um grupo que, por tradição, canta a capela. Ah, ok. Portanto, é diferente, posso-lhe assegurar que, neste momento, eles são compostos só por quatro, são quatro elementos, mas são pessoas com uma cultura musical brutal. Pois é, acredito. Uma cultura musical brutal, trabalham todos na área da música, mas noutras vertentes, uns são músicos, outros são compositores, outros... São quatro excelentes profissionais, que ainda mantêm o grupo vivo, porque este grupo já foi fundado em abril de 91, mantêm o grupo vivo. E porquê os vozes da rádio? Primeiro, porque há alguma amizade entre o nosso maestro, o Bruno, e alguns destes elementos, nomeadamente o Jorge Prendas, que é uma pessoa que também trabalha na Casa da Música, há cinco anos, portanto, há aqui uma ligação. No Porto? Sim. Depois, porque também são do Norte e estão... Há esta ligação, há esta amizade com alguns deles. Depois, porque achamos que a fusão vai ser excelente. Portanto, eles são um grupo que, tradicionalmente, cantam à capela. Sim. Agora, cantar à capela não tem acompanhamento musical. Exato. Mas eles prepararam, mas conseguiram fazer arranjos para este tipo de concertos também. E, então, não é a primeira vez, porque eles já vieste este concerto, provavelmente com algumas variantes, já foi feito com outras formações. E nós resolvemos, então, fazer-lhes o convite. Eles aceitaram-me e, pronto, começámos logo a trabalhar nisto. Portanto, como digo, este concerto está sempre preparado há dois anos. Sim, sim. Então, a ideia aqui será eles complementarem um bocadinho também a sinfonia e acompanhar os instrumentos, sendo que são cantores à capela. Exatamente. Eles são um grupo que, por tradição, quando atuam sozinhos, cantam à capela. Portanto, não têm acompanhamento musical nenhum. Ou melhor, no início, parece-me que tinham um violão contrabaixo, a acompanhar. Uma coisa minimalista em termos de instrumentos. Mas, para este tipo de espetáculos, eles fizeram arranjos musicais para acompanhar as músicas que eles já têm prontas. Portanto, neste caso, é uma banda filarmónica que, pronto, foi composta música para praticamente todos os instrumentos da banda poderem acompanhar o reportório que eles cantam. E, como é um tipo de música, não direi clássica, mas mais erotita, não estamos a falar de coisas muito populares, acho que fundo bem com uma banda filarmónica. E posso garantir que vai ser um grande concerto. Vocês hoje têm ensaio geral, não é? Sim, hoje temos ensaio geral. Vai ser com as mãos da rádio já com eles? Sim, nós vamos ter uma primeira parte, portanto, o ensaio vai ser de tarde e noite. Eles só vão estar presentes à noite, nós já à tarde. Portanto, a banda vai ensaiar, só a banda vai ensaiar durante a tarde. E eles, depois de jantar, juntam-se a nós para fazermos os acertos. Depois disso, teremos só mais um ensaio de colocação para pôr as coisas a funcionar no pão. E ajustar o som, ajustar luzes, ajustar essas coisas todas. Depois, à noite, está tudo em condições de sair perfeito. Quantas marchas ou obras é como ser tocadas? Olha, não sei exatamente, mas são sempre umas 10, 12, 15, por aí. Expectativa alta. Expectativa alta para as pessoas irem até a saúde, certo? Eu, sim, e eu apelo para que as pessoas apareçam, porque não direi que seja um concerto como os da GIF que tiveram aí ontem. Eu gostava muito de ter vindo, mas, pronto, como lhe disse, tinha outro compromisso. Tinha outro compromisso. Tinha outro compromisso, não podia estar. Mas não é uma música popular, não é uma música que passa na rádio todos os dias, não é uma música que, provavelmente, cativa multidões, como outro artista popular, mais popular, o pode fazer, mas garanto-lhes que é um concerto com muita qualidade. Cultura musical é sempre... É, exatamente, é cultura musical, portanto, pode não ter a mesma popularidade, mas posso-vos garantir que, em termos musicais, tem mais qualidade do que estes concertos mais populares. Isso não tenho dúvida nenhuma. E para quem gosta e está no meio, aprecia, aprecia muito. Sim, sim, é diferente. Acaba por ser a diferença entre a música clássica e a música comercial. Exatamente. Uma coisa é assistir a um... Pá, por muito respeito que eu tenha, Tony Carreira é um exemplo, que junta multidões. Claro. Pá, há quem gosta muito, porque se junta multidões é porque é quem gosta muito e há outros que não conseguem consumir aquele tipo de música. Depois temos concertos que se fazem em auditórios, Casa da Música, não sei o quê, que também estão cheios e as pessoas são diferentes, portanto, é outro tipo de público. Sim, sim, sim. E é isso que nós queremos trazer para ali também. O 3720 pretende ser um festival de música, música e não só, não é? Claro. Música e outras artes, mas queremos trazer qualquer coisa diferente do que normalmente se faz. Sim. Aliás, o concerto da PSP já foi inserido também no 3720. No 3720, sim. E mesmo o encontro. E o encontro de bandas também. E o encontro de bandas também está. Também está. Antes de terminarmos, não sei se o António quer fazer também um anúncio qualquer dos próximos eventos a seguir a este, onde é que a banda vai passar. Olha, nós agora vamos começar com umas romarias, que é época de verão. É época de verão. Nós antes do concerto dos Vozes da Rádio, que é no dia 25, vamos estar no maior arraial minhoto, que é o São João de Praia. E será a seguir logo? Não, é no dia antes. Está no dia antes. No dia 24. Também no dia 24. Lá está. Também devia ter sido em 2020. Percebe? Por isso é aquilo que eu disse. Opa, o que devia ter acontecido ao longo do tempo... Está agora tudo acumular. Está acumular tudo. Nós temos tudo o que era para 2020 a acontecer agora em 2022, mais o que estava projetado para 2022. Foi tudo cancelado na altura. 2021 foi uma época que se apagou da história, porque não se fez nada, nem o que estava para fazer, nem houve projetos nenhum. Sim, porque foi aquele ano que já se sabia que em princípio não se ia fazer nada. Mas 2022, com a perspectiva das coisas começarem a abrir e não sei o quê, pronto, já começamos a preparar a atividade para 2022. Muito bem. Eu agradeço ao António. Não sei se ficou tudo por dizer. Não sei se quer deixar mais alguma palavra. Mas eu quando começo a falar da banda entusiasmo, por isso nós podíamos ficar aqui mais tempo, mas também depois cansamos os patos-de-dores. Eu agradeço também por ter aceito o nosso convite. Portanto, já sabem, no sábado dia 25 de junho, a que horas é que será? Às 21h. Será na Praça da Cidade? Sim, na Praça da Cidade. Na Praça da Cidade, então, podem assistir este concerto da Banda Musical de Fazende em conjunto com o Grupo Musical Voz da Rádio. A palavra do António não se vai arrepender. Portanto, já deu para perceber que a Banda Musical de Fazende é sempre a tentar inovar. Tivemos aquele quinto encontro de bandas em que fizeram algo inédito, que poucas vezes se fez em Portugal, aquele estilo de repertório. Na altura eu falei com... Há uma obra que foi tocada, foi a segunda vez que foi tocada em Portugal. Pronto. Portanto, nota-se inovação, vontade de querer e espírito de continuar. Portanto, eu acredito também que sábado este concerto em conjunto com as boas da rádio será excelente. E já sabem, podem acompanhar sempre a Banda Musical de Fazende no Facebook. Suponho eu, na página do Facebook. Sim, no Facebook, no YouTube, temos muita coisa publicada. Portanto, já sabem onde encontrar mais informação acerca da Banda Musical de Feijões. Foi um prazer também tê-lo desse lado. Agradeço mais uma vez e última vez ao António. E nós também agradecemos. Eu agradeço e em nome da Banda Musical de Feijões também agradeço o convite, porque é uma forma de divulgar o trabalho das coletividades. Portanto, estão-me parabéns também. Estamos lá para isso. Até uma próxima e até o próximo programa das nossas coletividades. Esperemos nós, então, agora no horário nobre, sexta-feira. Até à próxima e o resto de bom dia. Bom dia.